Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem! Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, sexta-feira, 6 de novembro. Confira os destaques desta edição. Candidatos a prefeito de Erechim falam de seus projetos para a Erechim. Secretário de Saúde orienta pais a vacinarem seus filhos contra a poliomielite. Eleições 2020. Eleitores poderão justificar o voto através de aplicativo no celular. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Tendo em vista a necessidade de se evitar aglomerações nos locais de votação, a Justiça Eleitoral desenvolveu no aplicativo e-título a funcionalidade justificativa eleitoral. Essa funcionalidade permitirá ao eleitor justificar sua ausência sem sair de casa. Quando estiver fora do seu domicílio eleitoral, isto é, do município em que o eleitor vota. Por meio de sistema de GPS, portanto, o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no primeiro ou no segundo turno da eleição deverá justificar a sua ausência preferencialmente pelo aplicativo e-título, evitando comparecer a uma sessão eleitoral para justificativa. O e-título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, também permite ao cidadão gerar certidão de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autentificação de documentos da Justiça Eleitoral. Excepcionalmente, o eleitor que não tiver acesso a smartphone e internet poderá justificar em qualquer sessão eleitoral do município que se encontrar, apresentando o documento oficial com foto e o número do título do eleitor. Devido à baixa cobertura da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no Estado, a Secretaria da Saúde decidiu prorrogar o prazo da estratégia de vacinação. Fique atento às informações vindas do secretário de Saúde de Erechim, Dércio Nonnemacher. Acontece em Erechim duas campanhas de vacinação, uma contra a poliomielite e outra para atualizar a caderneta vacinal. A imunização será realizada até o dia 21 de novembro nas unidades básicas de saúde. A meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 95% do público-alvo. Bom, eu acho que inicialmente nós atingimos até um nível relativamente bom, mas não é o ideal. Nós atingimos até hoje 72% das crianças que precisavam ser vacinadas contra a pandemia infantil. Esta moléstia que tanto nos preocupa. Eu vi muitas crianças aleijadas por não ter feito essa vacina. Bom, todos nós sabemos que essa vacina é feita aos dois, aos quatro e aos seis meses das crianças. Muito bem, acontece que depois, para nós continuarmos erradicados do Brasil, era preciso fazer umas doses de reforço. Então, nós havíamos inicialmente estipulado que nós tínhamos que atender a Erechim 4.635 crianças. Dessas crianças, nós temos ainda hoje, compareceram dessas crianças, 4.030. Entretanto, essas já estavam com a vacina em dia, não precisavam fazer, mas foram feitas 3.368. Então, falta uma quantitativa ainda, que não é muito grande, mas falta. Nós precisamos perseguir o ideal. É acima de 95%. Então, para isso, as nossas 12 unidades básicas de saúde estão abertas até o dia 21. O dia 21 de novembro será novamente o dia D. Então, quem não conseguir, até esse dia, colocar a vacina do seu filho, de um ano até cinco anos incompletos em dia, vocês têm esse dia para comparecer em uma das 10 unidades. Porque as do interior, de Jacuete e Capoeirê, já estão com o 100% feito. Então, ficamos só a casa da cidade. Nós acreditamos que nós vamos atingir os 95%. E quero fazer um chamamento à população de Erechim, pessoas de nível cultural, os pais, as mães, que sempre tenham cuidado especial com seus filhos, não deixem de fazer a vacina. É a gotinha, é simples, rápida, indolor e vai trazer muitas surpresas na vida futura. É isso que nós pedimos em nome da Secretaria Municipal de Saúde, que as pessoas levem seus filhos a unidades e façam essa vacina. A campanha de multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos que não foram imunizados ou que estejam com a caderneta incompleta, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A medida tenta melhorar as coberturas vacinais que têm oscilado nos últimos anos. Aproveitando a oportunidade, todas as crianças que foram lá fazer a vacina já levem a carteirinha. Porque se houver uma das vacinas fora da parceria, que também não está em dia, eles aproveitam e fazem naquele mesmo dia. Esperamos que chegamos a atingir mais que 95%. Esse é o nosso objetivo. Apenas 98 municípios gaúchos, 20% do total, atingiram a meta, o que é muito pouco, de acordo com a chefe de divisão de vigilância epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri. No próximo bloco, você confere. Confira a última entrevista com o candidato a prefeito de Erechim, Marcos Lando. Casos de Covid têm aumentado em Erechim e preocupam autoridades da saúde. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já retornamos. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br Num clique Sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique Sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Quer novas oportunidades de negócio? Conecta aí! Cicred Conecta. A vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Cicred. Baixe o aplicativo. E o vestibular de verão da URI continua mobilizando estudantes que estão concluindo o ensino médio no norte do estado. São 23 cursos e 987 vagas para o campus de Erechim. Entre eles, está o curso de Medicina. As inscrições que se estendem até o dia 1º de dezembro podem ser realizadas pelo site da URI. A grande novidade neste concurso é a inclusão de novos cursos dentro da graduação ativa. Uma inovação no modelo acadêmico que tornou o currículo mais dinâmico, atrativo e prático, com disciplinas presenciais e online. A prova será realizada no dia 6 de dezembro, das 13h às 18h, de forma presencial, através de uma redação. No entanto, os candidatos para o curso de Medicina terão que responder também mais 80 questões para facilitar a realização da graduação. Hoje realizamos a última entrevista com o candidato a prefeito Marcos Lando. Acompanhe. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim, Marcos Lando, da coligação Erechim para a nossa gente. Bem-vindo à TV Erechim. Boa noite, Sandra. Obrigado pelo convite. É mais uma oportunidade de nós podermos estarmos aqui conversando com a população, com a nossa comunidade. Isso é muito importante para que as pessoas saibam e comecem a ter uma definição, um direcionamento para a escolha que agora farão no dia 15 do mês que vem. Lando, faça uma breve... Isso aí. Faça uma breve explanação sobre o que é ser prefeito de Erechim. Quero dizer à população, sim, que eu quero ser o prefeito de Erechim. Estou preparado para isso. Tenho uma experiência já por ter estado quatro mandatos junto ao Poder Legislativo e principalmente por ter estado agora como vice-prefeito. A condição de ser vice-prefeito me deu a experiência de poder detectar pontos que em muitos momentos a gente mesmo estando na administração não conseguiu resolver todas as situações. Até porque a nossa cidade é uma cidade viva. Ela cresce, os bairros vão cada vez mais se alastrando. E isso é importante porque as pessoas acabam tendo locais de sua moradia. Mas precisa muita responsabilidade, muita condição, um pouco de experiência para ter conhecimento nos assuntos. E isso eu quero dizer para as pessoas que eu estou preparado por ter estado durante quatro anos agora ao lado do prefeito Luiz Francisco Schmidt e por mais de três meses e meio ter assumido já como prefeito no município. É uma experiência importante que me dá a condição hoje de dizer para as pessoas que eu estou preparado e sim posso coordenar e comandar a nossa cidade da melhor forma possível naquilo que todos vocês esperam. É sabido que o Estado repassa poucos recursos via SUS ao Hospital Santa Terezinha em relação a outros hospitais que atendem um número bem menor de municípios e recebem uma verba bem maior. Embora o Santa Terezinha tenha seu próprio orçamento anual, mas todos os sinais de ano, a Prefeitura Municipal precisa socorrê-lo aportando recursos. O orçamento anual do Santa Terezinha, bem como seu balanço, nunca é publicado. Os contribuintes não têm conhecimento de quanto entra no Caixa e nem o destino dos valores e suas rúbricas. O que o candidato pensa sobre este assunto? Nós faremos agora, no próximo mandato, um governo com muito diálogo, com muita transparência, dentro daquilo que nós sempre zelamos pela honestidade, por mostrar aquilo que é feito. E nós, a cada três meses, vamos sim apresentar um balanço ao público do Hospital Santa Terezinha. Um hospital que tem sua deficiência na arrecadação de dinheiro e que nós temos feito uma discussão bastante vasta com o governo do Estado, onde eles já tinham um comprometimento de nos repassar valores diferentes, porque o Eixim está sendo penalizado em comparação com alguns municípios do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos feito essa cobrança tanto ao governador quanto à Secretária de Saúde. Eles tinham um comprometimento já de nos repassar um valor a maior para o município do Eixim, mediante aquilo que nós colocamos lá como prova, quantidade de população, quartos existentes e a região que nós atendemos. E acabaram não nos concedendo isso ainda. Então, isso é um ônus que acaba sobrando bastante para a Prefeitura de Eixim. E por isso que nós precisamos saber administrar a nossa cidade, para saber o que nós precisamos e o que nós queremos para a saúde. E isso é um ponto fundamental e importante para que as pessoas saibam. Nós, quando pegamos a Prefeitura de Eixim agora, em 2017, tinham mais de 14 milhões de reais de dívida ao Hospital Santa Terezinha, aqui no nosso município, inclusive com dívidas que foram deixadas para pagamento de honorários médicos. Nós, nessa administração, acertamos esses valores, conseguimos fazer reformas nos hospitais e muito importantes naquela parte do NACOM. Toda ela foi construída, foi reformada a outras partes. Estamos fazendo agora uma reforma no pronto-socorro, que é uma reforma de excelência, que as pessoas podem chegar lá para conferir aquilo que está acontecendo e até porque é importante. Porque quando uma pessoa chega lá doente, se não existe um ambiente adequado, às vezes ela, psicologicamente, acaba ficando mais doente ainda. E da forma que nós fizemos agora esta reforma do pronto-socorro, adequando a condições ambientais bem propícias, dá uma condição melhor de que quem chega lá se sentir daqui a pouco, até melhorar um pouco daquilo que está se sentindo com uma pessoa doente. E o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar a questão de colocar alta complexidade e maior funcionamento no Hospital Santa Terezinha para recebermos mais valores do SUS. E nós faremos esse trabalho, já temos conversado com alguns médicos. E por que eu digo que o nosso governo vai ser um governo de muito diálogo com a entidade de classe e com todas as representatividades aqui do município de Urginho? Porque são dentro de ações de conversa e de diálogo que nós vamos solucionar a questão de fazermos um trabalho daquilo que os médicos têm o seu conhecimento e tem que ser um conhecimento médico para trabalharmos em questões de alta complexidade e sim elevarmos o valor que o SUS deve repassar para o município de Urginho. Além de cada vez ficarmos cobrando aquilo que o Estado sempre teria que fazer de forma justa e comparativa com os outros municípios que hoje está fazendo e Urginho não recebe de forma justa que deveria de receber. E dizer a toda a população de Urginho que nós, neste mandato, pela gestão séria, uma gestão administrativa que nós estamos fazendo com muita transparência, buscando aquilo que a população de Urginho quer, que o dinheiro seja recebido, contribuindo como impostos, mas seja devolvido à população da melhor forma possível, quero dizer a vocês que nós temos hoje um bom dinheiro em caixa no município de Urginho e estamos, depois de muitos anos, depois de muitos anos, esta semana já está na Câmara de Vereadores, a Câmara deverá aprovar um projeto, acredito que sim, que cabe aos vereadores fazer essa composição, mas nós mandamos um projeto, o prefeito Schmidt acabou de mandar um projeto para a Câmara de Vereadores, onde irão mais de nove milhões de reais para o Hospital Santa Terezinha, onde serão quitadas todas as dívidas com terceiros, com honorários médicos, chegará ao Hospital Santa Terezinha numa situação muito confortável, de terminarmos este ano de 2020 com as contas todas pagas e zerado o caixa. Isso há muitos anos que não acontecia aqui na nossa cidade e nós temos a grandeza em dizer para toda a população de Urginho que o hospital não estará com conta nenhuma até o dia 31 de dezembro deste ano. O trânsito de Urginho, principalmente em horário de pico em alguns cruzamentos, é caótico. Vemos muito pouca fiscalização por parte da Guarda de Trânsito Municipal. Os passeios possuem um trânsito constante de bicicletas, em especial de crianças, jovens e também alguns adultos, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E também não há campanhas de fiscalização. Se eleito, pensa em solucionar essa questão? Com certeza. Nós temos já no nosso plano de governo a criação de ciclovias no nosso município. Elas são fundamentais, são importantes. Nós queremos trabalhar a questão de acessibilidade, que isso aí é fundamental também na nossa cidade. E o trânsito, nós vamos fazer um projeto com técnicos na nossa cidade. Eu acho que já chegou o momento do Erechim ter um avanço nessa condição. E precisamos, sim, talvez, trabalhar com algumas ruas em mão única no nosso município. Nós andamos por muitas cidades do Brasil e que eles buscam essa experiência e em muitos momentos dá certo. E nós também faremos isso. Nós vamos trabalhar com técnicos, com projetos focados naquilo que pode melhorar o fluxo de carros no nosso município. E nessa condição, eu tenho já um entendimento que nós podemos, sim, viabilizar em alguns locais da nossa cidade em mão única. É uma experiência que nós vamos tentar, porque tu não sabe tudo aquilo que pode se resolver como solução depois. Mas precisa que se tome algumas situações como experiência e fazer algumas modificações para ver o resultado que dá. Então, isso é muito importante. Nós já temos este planejamento focado para a próxima administração. E, com certeza, teremos resultado e teremos êxito naquilo que nós queremos, que tenha um fluxo melhor de veículos na nossa cidade. Um atendimento muito especial à acessibilidade, que isso é muito importante. Trabalhar bastante com pinturas de faixa de segurança, questão de sinalheiras, que é uma questão muito importante dentro da nossa cidade. Onde realmente precisa e onde não precisa. E trabalhar identificado com os horários eletrônicos para que não se forme, saia de uma sinalheira e se tranque na outra. Identificado uma sinalheira com a outra. E isso é muito importante para que o fluxo ande melhor na cidade. Então, são pontos fundamentais que nós temos já propondo dentro do nosso plano de governo e que serão concretizados no nosso município. É de conhecimento público que o município de Erechim gasta uma quantia considerável em aluguéis de salas comerciais para secretarias, departamentos e outras instituições públicas. É sabido também que o município comprou o complexo antigo da Cotrel e locou para Aurora no bairro Três Vendas. Muito se fala em redução de despesas, como também na construção de um centro administrativo. No seu plano de governo, existe algo programado para este assunto? Com certeza. Importante que foi tocado nesse assunto, porque quando compramos o complexo da Aurora, lá nas Três Vendas, compramos num leilão, onde lá nós temos um ginásio poliesportivo, que será muito usado. Nós vamos fazer o término daquele ginásio lá, que o município de Erechim precisa de um ginásio, daquele porte lá, e será muito importante. E na compra, nós já conseguimos, agora não instalando nenhuma secretaria lá, absorver a despesa de uma secretaria existente como aluguel. Porque nós lá recebemos um aluguel da Aurora, que eles precisavam e nos pediram para que as pessoas continuassem fazendo a sua alimentação no horário do meio-dia. E o valor que nós pagamos hoje na Secretaria de Educação, onde ela está instalada, é o valor que se recebe lá de aluguel da Aurora. Então, a Secretaria da Educação, praticamente onde ela está hoje, ela não tem custo de aluguel, porque uma absorve a outra. Que são condições importantes que nós sempre cuidamos. Isso na nossa responsabilidade administrativa que nós queríamos fazer dentro do município de Erechim. É claro, e nós precisamos, eu tenho já comprometido isso, nós vamos fazer a criação de um centro administrativo no município de Erechim. Não sei se talvez no terreno atrás do antigo fórum que existia no município, ou no terreno atrás da prefeitura, ali do lado da Câmara, onde existem as garagens da prefeitura. Nós temos duas situações e que devem ficar estabelecidas da seguinte forma. Secretaria de Educação, provavelmente, ela irá lá para este complexo das três vendas, onde nós compramos lá. Porque ela é uma secretaria que engloba bastante pessoas e num centro administrativo, talvez, ela não seria condizente com o número de pessoas que existem. E a Secretaria da Saúde, também, pela sua complexidade, talvez não iriam para o centro administrativo. Agora, as outras secretarias, sim, é um comprometimento nosso, até porque nós vemos a dificuldade de que quando uma pessoa vai fazer a própria abertura de uma firma, ela precisa ir até a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que está alocada no lado da cidade, até a Secretaria da Fazenda, que está ali perto da prefeitura, e até a Secretaria do Meio Ambiente. Então, precisa a pessoa, às vezes, para tirar algum documento que vai em três secretarias, em três pontos opostos da cidade. E nós queremos, sim, fazer com certeza a construção de um centro administrativo na região ali, ao lado da prefeitura, ou atrás do antigo fórum, ou onde estão as garagens do município hoje, para que as pessoas tenham a melhor condição de resolver os seus problemas, tudo numa região central e adequada, para que as coisas possam fluir melhor. Este ano, nossa produção recebeu diversas reclamações referentes à vaga nas creches. Falta de informações sobre o porquê não era possível deixar as crianças em creches perto de suas residências. Como pensa trabalhar este tema? A vaga das creches é uma situação muito importante, que as pessoas precisam saber que, dentro do município de Elixim, nós aumentamos o número de vagas de creches que existiam no governo passado. E, assim mesmo, existem algumas deficiências, talvez não por número de vagas, mas por localização. Por isso que eu já tenho o compromisso de nós fazermos a construção de duas novas escolas aqui no município de Elixim. Inclusive, uma, onde nós temos bastante necessidade, é na região do Barro Atlântico ali, porque ali nós temos hoje oito bairros. Tu pega aí Atlântico, Nova Atlântico, Maria Clara, Redenção, Poltronieri, FIBIG 1, FIBIG 2, FIBIG 3. E existe um colégio aí onde foi muito considerável, inclusive a atuação do IDEB, agora que teve um aumento, que foi o Luiz Badalotti, e que muitas pessoas procuram e querem estudar nessa escola. E nós, nesta região, vamos com o comprometimento que nós temos focado na área da educação e que é muito importante, vamos fazer a construção de uma escola que ela vai dar creche até o nono ano. O que é importante, é uma necessidade, e as pessoas precisam estar adequadas naquilo que nós vemos, que realmente, eu sei de que algumas pessoas precisam sair uma hora antes de casa, a primeira pessoa, a primeira criança que o micro pega para trazer até uma creche aqui no centro da cidade, porque depois tem que pegar todas as outras crianças. Então fica uma condição não confortável, tanto para a família que tem que acordar bastante cedo, e tanto para a criança que fica um tempo muito grande dentro do micro para ir até uma creche na cidade. Então esse comprometimento nós, sim, queremos dizer à população de Erichim, que nós vamos trabalhar muito focados na educação, porque é uma área muito importante. E que a população também saiba, na verdade, nós temos algumas vagas de creches no município que elas não são preenchidas porque algumas pessoas não querem ir naquelas escolas, porque nós não teríamos dificuldade e nem deficiência de vagas na nossa cidade. As pessoas que fazem a escolha e alguns não querem ir em algumas escolas onde existem vagas no município. Mas mesmo assim, nós no nosso comprometimento, a nossa seriedade que nós tivemos nesse governo, nós compramos as vagas nas creches particulares e vamos dar continuidade a isso também o ano que vem, que é uma necessidade muito importante, porque nós queremos sim as crianças nas escolas, desde a creche até o comprometimento que realmente a prefeitura precisa fazer. E quanto ao ensino híbrido, a pandemia até então, a gente não tem uma data prevista para ela acabar. De que forma o município pensa em trabalhar com essa questão ano que vem? Eu tenho uma situação de dizer para vocês que eu ainda acredito que nós teremos uma vacina. Eu estou com essa expectativa muito grande, que é muito importante, que eu acho que nós precisamos que isso ocorra para que as pessoas possam se sentir melhor, até parar com essa ânsia aqui de nós termos dificuldade hoje de conversarmos com as pessoas, uma situação muito difícil e que eu acredito que o ensino híbrido, o ano que vem, nós vamos ver que situação que estará a questão da pandemia. Mas eu acredito que terá uma melhora e nós teremos tudo solucionado da melhor forma possível. Recentemente o setor de eventos pediu socorro aos candidatos a prefeito. Como pensa em trabalhar a agenda de eventos do município? Este setor tão necessitado terá o apoio do poder público ou serão apenas promessas de campanha? Com certeza. Nós tivemos já agora neste mês aqui um projeto do governo federal, onde foi dado um apoio ao setor de eventos e a todas as pessoas que trabalham nessa área. Algumas pessoas se credenciaram, algumas empresas e algumas pessoas até na individualidade que foram contempladas com isso, que foi um projeto que veio do governo federal para incentivo. Mas nós queremos dizer às pessoas de Elixim que nós queremos o avanço da nossa cidade. E o avanço da nossa cidade realmente ele se dá com eventos. Então nós vamos proporcionar condições, sim, o poder público municipal vai proporcionar dentro da lei e naquilo que pode proporcionar condições para que os eventos aconteçam cada vez mais da melhor forma possível e principalmente tentando buscar apoiar as pessoas que são aqui do nosso município. Isso é uma questão fundamental e muito importante que eu quando tenho conversado com essas pessoas eu acho que nós precisamos dar um pouco mais de cuidado para as pessoas que são da nossa cidade para que quando tenhamos eventos no município de Elixim, em alguns momentos nós não podemos porque a lei não nos permite, mas nós vamos tentar sim priorizar, priorizar na condição possível para que as pessoas daqui sejam mais valorizadas e tenham uma maior participação efetiva em todos os eventos que são participados aqui no nosso município de Elixim. Área industrial de Elixim, novo distrito industrial e possibilidade de buscar novas indústrias para se instalar aqui e gerar renda para a nossa gente. É uma questão muito importante essa discussão aí. Eu tenho o meu vice-prefeito que é um conhecedor da área e um engenheiro já tem um comprometimento comigo, dois comprometimentos na verdade. O primeiro de trabalhar efetivamente junto à Secretaria de Obras para fazer a desburocratização daquilo que existe hoje em alguns setores da nossa prefeitura. E o segundo é um comprometimento de nós no ano que vem, até o final de dezembro deixarmos um novo distrito industrial lá com toda a infraestrutura formada. Onde nós lá vamos adequar empresas de grande porte, mas empresas também de médio porte, de pequeno porte e microempresas. Inclusive com uma instalação nova do berçário industrial e que é muito importante e que também acaba gerando economia, acaba gerando renda na economia e acaba gerando emprego. E é fundamental isso. Então nós vamos dar continuidade de revitalização aos distritos já existentes, que isso é muito importante. Nós fizemos uma parte agora no nosso governo e vamos continuar também no próximo governo. E vamos sim até o final do ano que vem estar com o distrito industrial, o novo, a quarta etapa lá, todo ele já com a infraestrutura feita. É uma condição que se dará adequação de nós podermos ter a viabilidade de convidarmos empresas para que se estarem no município de Erechim e vamos trabalhar muito forte na condição de fazermos cursos profissionalizantes. Que essa é uma condição fundamental na nossa cidade, que nós sabemos que o curso profissionalizante, ele é um dos maiores geradores de emprego hoje no próprio município. Eu sei de algumas empresas que nós temos e estamos visitando agora neste momento, que tem a necessidade de pessoas para que possam ser colocadas em vagas de emprego, mas existem a formalização de que elas precisam ter um curso profissionalizante naquela área e que às vezes nós não tínhamos detectado realmente esta necessidade em alguns momentos. E agora nós vimos isso, então nós vamos trabalhar com muito forte nessa questão aí de cursos profissionalizantes em todas as áreas. Indústria, comércio, agricultura familiar, que é muito importante porque as pessoas tenham o curso e possam trabalhar inclusive nas suas casas para aumentar a renda da família. e isso é muito importante. Então são condições que, com certeza, nós faremos uma geração de emprego efetiva dentro daquilo que os RH das empresas pensam que existe como necessidade para trazerem as pessoas para dentro da empresa para termos mais emprego. E nessa condição nós vamos trabalhar, sim, muito forte para que as pessoas possam cada vez mais estar empregadas e nós diminuirmos o desemprego no nosso município. Coleta a seletiva de lixo, parques públicos, a questão do presídio e também a água que vem se arrastando há tanto tempo já. Quais são as alternativas? A questão da água é uma questão muito importante que nós temos em andamento uma licitação e acredito que sai ainda durante este mandato e se não sair nós vamos dar continuidade à licitação porque ela precisa e deve ser feita. É um comprometimento que vem de muitos anos e todos os prefeitos têm feito um trabalho para que isso aconteça. Agora, efetivamente, nós formalizamos isso com mais força e, em alguns momentos, a justiça determina e dá condições de que se trave o andamento. Mas agora está-nos finalmente e, com certeza, nós teremos aí uma licitação que teremos êxito nela e alguém vai cuidar da água. Alguém vai cuidar da responsabilidade de nós organizarmos o esgoto coacal aqui no município de Regim, que ele precisa ser feito. É uma necessidade urgente e que quem ganhar a licitação terá esta responsabilidade. Então, é um ponto fundamental e básico para quem está no governo agora e acredito que nós possamos fazer ainda este ano e resolver este problema da licitação, cobrando mesmo a responsabilidade de quem ganha a licitação da água, faça também a situação que está ali no contrato, que é o tratamento do esgoto e que é muito necessário e fundamental no município de Regim. Coleta seletiva do lixo. Quero dizer às pessoas que nós tivemos um grande avanço neste ano aqui quanto a coleta. E até porque vocês podem andar pela cidade, a nossa cidade é uma cidade limpa, uma cidade que nós, além de termos feito a coleta, nós estamos destinando o lixo para fora do município de Regim, que é um grande ganho para a nossa cidade, porque é um ônus muito grande nós termos um aterro sanitário, um aterro, um lixão no município. Então, nós tínhamos problema, inclusive, com o aeroporto da nossa cidade e um problema bastante ambiental, que pode se gerar com um lixão. Então, foi um ganho muito grande nós podermos fazer o transbordo aqui, onde ali são recolhidos lixo, onde as pessoas têm um ganho por cooperativas que fazem a sua separação e aquilo que não é usado para reciclagem vai embora do município de Regim. É muito importante, e quem ganha com isso é a nossa cidade, porque nós não ficamos com aquele ônus por a responsabilidade que precisa de quem está comandando o município e quem está ganhando com isso é a nossa população e a população de Regim. E os parques públicos, nós fizemos um avanço muito importante, reformando todas as nossas praças aqui no centro da cidade. É só nós andarmos no final de semana para vermos aquilo que está acontecendo. As pessoas estão realmente chegando nas praças com suas famílias, estão tendo um momento de lazer social. E eu tenho um comprometimento e quero dizer a vocês que nós vamos, no primeiro ano já, fazer a revitalização de todas as praças, de todos os bairros da nossa cidade. Presídio de Regim, nós temos feito essa cobrança, efetivamente, tivemos na Câmara dos Deputados, com todos os deputados, quando fazia um orçamento anual para a divisão daquilo que os deputados pensam e tive a felicidade de conversar com o deputado Sanderson, aonde ele chegou a dizer que ele arriscava de falar que o pior presídio do Brasil seria o presídio de Regim. E já nessa pegada é que eu fiz um chamamento a todos os deputados para que nós pudéssemos trabalhar em conjunto para que isso acontecesse. Nós, no município de Regim, estamos deixando à disposição do governo do Estado um terreno, a prefeitura se compromete, já tem esse comprometimento, já tinha esse terreno, depois ele voltou para o proprietário, novamente nós colocamos à disposição o terreno e nós aguardamos aquilo que o Estado, tendo de comprometimento, que diz que faria. Que sim, faria um presídio novo aqui no município de Regim e que faria uma parceria público-privada, e nós queremos que isso aconteça o mais urgente possível para que nós possamos solucionar esta situação que hoje preocupa muita gente aqui no centro da cidade e a própria segurança da forma que o presídio está hoje nas suas adequações. Então, ele além de ser do centro da cidade, ele dará mais segurança para as pessoas, porque o presídio novo ele se cria mais segurança e esse nosso presídio está com muita insegurança e é um presídio bastante velho. Candidato, o senhor tem um minuto para fazer as suas considerações finais. Quero te agradecer, sendo a oportunidade nós podermos estar aqui, dizer para as pessoas no município de Regim que olhem com muita consciência, votem na razão agora no dia 15, não votem na emoção, porque nós precisamos realmente de pessoas que estejam lá, sentados na cadeira do prefeito, com muita responsabilidade, muita seriedade e muita honestidade. Durante os próximos quatro anos, nós teremos um orçamento de mais de um bilhão e quinhentos milhões de reais em quatro anos. Isso é uma responsabilidade de que pessoas honestas, pessoas sérias e pessoas de mãos limpas estejam cuidando do dinheiro que é de você, contribuinte. Por isso, um ótimo dia 15 para uma ótima eleição e uma ótima escolha que seja melhor para o nosso município de Regim. Agradecemos a presença do candidato Marcos Lando da coligação Erechim para a nossa gente. E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal, Associação de Municípios do Alto Uruguai, monitora 34 municípios no âmbito da Amal e da região 16, do Alto Uruguai Gaúcho. A partir dos dados repassados pelas Secretarias de Saúde, o Comitê Regional realiza paralelos entre os levantamentos que ocorrem semanalmente para verificar a evolução e estágio da pandemia a nível regional. Nos últimos levantamentos, observamos uma elevação no número de casos ativos, o que nos impõe uma preocupação com relação à região R16. Verificamos que em 22 de setembro, os gráficos apontavam 543 casos ativos, o maior indicador desde meados de março, quando surgiu o primeiro caso na região desta data até o dia 14 de outubro. Os gráficos apontaram uma curva decrescente, chegando em apenas 48 casos ativos, o que foi extremamente positivo. Contudo, essa data de 14 de outubro, verificamos uma alteração no desenho da curva, que passou a ser ascendente a cada levantamento. Partimos de 48 casos ativos para 19 num curto espaço de tempo, três semanas. O desenho da curva ganhou outra conotação e os casos começaram a surgir, sendo 48 casos em 14 de outubro, 69 casos em 21 de outubro, 128 casos em 28 de outubro e agora, segundo o último boletim regional, para 198 casos ativos. Também percebemos um aumento nas taxas de ocupação das aulas COVID da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e também do Hospital de Caridade, tanto para leitos clínicos e para a UTI. Os leitos clínicos estavam no patamar de 4,88% e agora está em 17,7%. Com relação aos leitos de UTI, verificamos que estavam com taxa de ocupação de 8,69% e ascenderam para 21,74%. Estamos em pleno enfrentamento da epidemia a nível regional e não podemos relaxar. Qualquer descuido pode nos levar a cenários mais complexos, com possibilidade de retorno de bandeira vermelha, o que significa risco alto, pontuou Jackson Arpini. Não vencemos a batalha, não há espaços para negligência, caso contrário, os reflexos surgirão. Prevenir, prevenir e prevenir, continua sendo a nossa meta principal. E a sexta-feira o dia já amanheceu com a temperatura um pouquinho mais elevada do que foi a quinta-feira. E o final de semana, o que será que nos espera? Vamos conferir? No sábado pela manhã, uma mínima de 11 graus, a máxima de 30, a média do dia 21 graus, a umidade do ar 66%, ventos 18 km por hora e nós não temos previsão de chuva. No domingo, amanhecer 13 graus, a máxima 29, a média do dia em torno de 22, a umidade do ar 68%, ventos 13 km por hora e também não tem previsão de chuva. Na segunda-feira pela manhã, uma mínima de 16 graus, a máxima de 24, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade do ar 77%, ventos 20 km por hora e a previsão é de 10 milímetros de chuva aí já no início da semana. Então, vamos torcer para que se confirme realmente esses 10 milímetros na segunda-feira. Bom, o Jornal da TV Erestim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga-nos no Facebook e no YouTube e também lá no Instagram. Fique por dentro de toda a nossa programação. E caso queira interagir com a nossa equipe, estamos sempre à disposição para ouvi-lo. Uma boa noite e até segunda-feira. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Cicrede Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Cicrede Conecta e comece a usar hoje mesmo para comprar, vender e cooperar. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master? Tá em casa! E o seu cadastro 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 e 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 seu cadast